Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Então, hoje eu vim aqui mostrar umas coisinhas que eu ganhei pra vocês. Tem perfume, tem body splash, tem hidratante, tem um monte de coisa. Então fica aqui comigo e no final do vídeo eu vou mostrar umas comprinhas, duas, três coisinhas, só que eu comprei no mercado só pra atualizar vocês mesmo. Até já vou botar uma pra cá que tava estrovando. Enfim, gente, é uma coisa que fiquei muito feliz. Vou começar... Gente, a pessoa que põe pra lá o negócio de deixar aqui na frente. Vocês já pensaram nisso? Bom, quem me acompanha no Instagram já viu que eu recebi da Ana Paula ontem de presente de aniversário. Ela pensou que ia chegar só na semana que vem, mas já chegou, né? Porque Natura chega super rápido, que é o Beijo de Humor Feminino. Parece que eu já tinha colocado ele no meu carrinho quando ele foi lançado, mais ou menos um mês atrás, e eu tirei depois de ver resenhas dele. Como pode. E eu amei. Gente, percepção e gosto não adianta, né, gente? Cada um tem o seu. Por isso que eu sempre digo, né, experimentem. E eu amei, gente, amei. Vai ter vídeo sobre ele, eu vou usar mais, ele testar melhor, pra ver bem certinho tudo que eu sinto, pra vir contar pra vocês, embora eu já saiba, mais ou menos, mas não vou dar spoiler. Tá coceira. Gente, mas eu amei. Vai sair vídeo essa semana que vem pra vocês. E quem quiser comprar Natura aí com desconto, ele tá saindo aí por 72 reais. Inclusive, acabei de fazer uma compra dele, de novo, que não é pra mim. Enfim, mas comprei, porque alguém gostou muito dele. Então comprei pra outra pessoa, tá? E eu amei. Enfim, gente, Ana, obrigada de novo, de coração. E essa não foi a primeira caixinha que ela me mandou. Ela já tinha me enviado uma caixinha há dois dias atrás. Só que ela não está aqui, como vocês podem ver, nem mostrei pra vocês antes. Porque eu enviei ela de volta, gente. Porque na nota veio os produtos certos, mas eu acho que na hora de etiquetar, trocaram as caixas e veio outros produtos na caixa. Vem um kit enorme de coisa masculina. Enfim, então eu mandei de volta. Quando eu chegar lá, eles vão me mandar o que realmente tem que mandar. Aí eu mostro pra vocês. Não vou contar o que é. Tá? Mas, Jana, obrigada, obrigada, obrigada demais. E eu amei. E, gente, não contente. Hoje ela me manda uma mensagem, sim, hoje. Ah, Ju, quando eu te mando a coisa pelo correio, tu não chega lá pra casa? Eu, não, não. O correio não entrega em casa. Aqui. Só entrega na região central, que é duas quartas daqui. Mas aqui não entrega em casa, né? Cidade pequena, sabe como é que é. Aí ela, ai, não, porque lá no correio tem uma surpresa pra ti. Eu, oi? Outra? Você é louca? Você é louca? Isso pra ela. Eu pensei, olha a Paula, que é uma mega cena, né? Que tá me enviando tanta coisa. Pois bem. Saí correndo de casa toda descabelada, com cabelo preso, toda errada. Porque daí eu aproveitei a carona do meu pai pra ir até o correio. Aí eu cheguei lá no correio, e não sosseguei. Depois no meio da rua eu abri a caixa, gente. Pessoal pouco curiosa, né? Pra abrir a caixa. E qual foi a minha surpresa? Depois eu olhei a caixa, tá? Vi mais ou menos aqui adentro, cheguei em casa. Quando eu abri algumas caixinhas, que eu vou mostrar pra vocês, veio quatro caixinhas essas aqui. Mas uma veio vazia. Vazia não. Veio com uma cartinha dentro. Mas antes de eu ver a cartinha, quando eu abri as caixinhas, quando eu cheguei em casa, que eu abri essas caixinhas, eu olhei. Isso aqui não veio, dona Paula. Quando eu vi esses decantes aqui, gente, isso aqui veio de quem? Quem acompanha o canal da Simone sabe, né? Que veio do canal da Simone, do canal cinzinha, cheirosa, da minha amiga, que eu amo demais. E, gente, eu surtei. As duas, assim, uma... Como é que é a palavra? Uma com... Mancomunar? Ai, que palavra mais estranha. Ó, as duas vão contra mim, ó. A Simone foi lá pedir meu endereço pra Ana Paula pra ser surpresa pra mim, gente. Ela eu calculei certinho pra chegar no dia do meu aniversário. Mas o meu aniversário é só dia 3, gente. Chegou antes. Ela me enviou no dia 26, chegou hoje. Dia 29, já chegou. E eu fiquei louca, gente. Louca, louca, louca. A Simone é doida, gente. Ela me mandou muita coisa. Eu vou mostrar tudo que ela me mandou aqui pra vocês. Essa cartinha é maravilhosa. Que eu quase chorei lendo. Ela disse, tu viu a cartinha, Ju? E eu, que cartinha? Porque uma dessas caixinhas, eu fiz assim, tava vazia. Eu disse, ah, deve ter botado só pra ajustar na caixa pra não ficar balançando, né? E eu não dei mal. Quando eu fui catar a caixinha, a cartinha que eu achei. Gente, olha a letrinha dela ali, ó. Ai, amei demais. Mas chorei, gente. Muito linda. Obrigada, amiga, de verdade. Tu sabe o quanto tá especial. Tanto tu quanto a Ana. Enfim. Aliás, todos vocês aqui são especiais. Eu recebo muitos comentários, assim, que a gente não tem nem... A gente não sabe de onde é que vem tanto carinho. E recebo comentários de pessoas que rezam por mim, que torcem por mim. E mesmo de quem não comenta aqui no canal, mas que torce por mim. Eu só tenho a agradecer e dizer muito obrigada a todos vocês. Agora eu vou mostrar, tá? Vou mostrar, vou mostrar. Bom, ela me enviou o decante. Produtos que eu queria conhecer da Eudora, gente. Esse aqui é o Instance de frutas vermelhas. Tava muito curiosa nos body splashes da Eudora. Muito, muito, muito. Mas eu não sabia. Esse aqui é outro de chá verde romã, que é um que eu não sabia se eu queria, se eu não queria. Confesso que eu acho que eu quero tudo, gente. Me mandou, gente, o desejo doce verão. Esse aqui eu já dei umas borrifadas no ar. E eu amei o cheiro disso, gente. Amei. Outro que ela me mandou, que eu não sou mais fã de nota de coco, mas confesso que é o desejo por coco e baunilha. Gente, isso aqui tem um cheiro. Vou usar e vou contar pra vocês como é na minha pele, né? Porque eu não usei, tá, gente? É só o que eu tô sentindo aqui pra vocês. Mas eu fiquei doente, gente. Doente, doente, doente. Também, gente, ela me mandou decante. Do Natura Todo Dia Uva Verde Água de Coco. Olha só. Gente. Hum, louca pra usar essas coisas, gente. Pensa só. E também me mandou um golinho, como ela mesmo diz, de um perfume que ela tem um de 30ml. Então ela teve coragem de me enviar um pouco dele. Vocês acreditam numa coisa dessas? Que é do doce de leite da TB Cosméticos, que eu tinha bastante curiosidade. Gente. Como não amassa a pessoa? Mas calma, gente, que não acabou. Não. Também, não contente, me enviou o instante de baunilha, gente. Sim. Todo mundo me diz Jouto Precisa Conhecer os Bares Praia de Deodora. Eu tenho obsessão de baunilha. E eu tinha muita curiosidade de saber se eles tinham o mesmo cheiro. E, sim, aparentemente, eles têm, sim, o mesmo cheiro. Pra quem tava órfão aí do obsessão. Por baunilha, temos aí o Instâncias de baunilha, que tem um cheirinho ou igual ou muito parecido, né? Porque eu só tenho uma boa refada no ar, tá, gente? Louca pra usar, né? Baunilha no inverno é vida. Vida, amiga. Ai, quero te esmagar. Também, gente, ela me enviou um hidratante que todo mundo caça por aí. Já foi descontinuado. Que é o Honey Boom de Cupcake. Esse aqui da Kles, da linha Eu Amo Charming, gente. Gente, vocês acreditam nisso? Ah! Agora, pelo menos, eu vou poder conhecer ele. Amei, 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 amei. Não contente também. Ela me enviou outro hidratantezinho aqui de 50 gramas. Da Vinny Lady. Que é o de Cupcake também. Louca pra testar também, gente. Sério. Hum! Que cheirinho muito gostoso. Mas vou testar na pele, depois eu conto pra vocês. E sem falar que essa embalagem é muito legal pra ti, se tu vai dormir fora, na minha casa da mãe, da namorada, da sogra, do bispo, viajar. Muito legal pra te levar, né? A gente não precisa levar uma embalagem tão grande. Louca pra testar. E também me enviou um hidratante da Natura, gente. Uva verde e água de coco. Que ela também me mandou o decante do Body Splash. Tá aqui ele. 200 ml. Pouco amo, né? Os hidratantes da Natura, né? Sem petrolato, sem parabéns, sem nada. Sem alumínio. Do jeito que a gente ama, gente. Tava bem curiosa nessa fragrância. E eu tinha olhado esses dias no site. Saiu do site já, gente. Eu fiquei assim, como assim? Cadê o Body Splash? Não tem mais, gente. Natura, sacana vocês, né? Mas ela não parou por aí, gente. Ela não só ficou vasculhando lá. Gente, tem um gato no telhado. Enfim. Ficou vasculhando como ela viu o vídeo que eu postei na minha coleção atualizada de perfumes pra ver o que eu não tinha. E olha o que essa doida me mandou. Já tirei da caixa. Tá aqui a caixa, gente. Tirei. Veio no celofane, tudo bonitinho. Eu tirei. Essencial Supreme, gente. Também não tá mais no catálogo, né? Mas você encontra aí no Mercado Livre. E Natura sempre traz de volta. Logo, logo ele deve estar por aí com a sua nova roupagem, quem sabe. Gente, é um perfumaço, né? Vocês sabem, né? Já tem vídeo aqui sobre as minhas impressões dele no canal que eu fiz com várias amostrinhas que a Ana me enviou, né? Então, já sei. Já conheço. Já sei. Amo. Tem muito... Tem muito... A pegada, tá? Mesma vibe do Flower by Kenzo, na minha opinião. Muita gente acha ele na vibe do Ansolance. Eu acho que... Eu não sinto, mas, né? Cada percepção, olfato e pele. Às vezes uma nota que sobressai na minha pele sobressai outra na tua. Então, pode variar. E foi tudo isso que ela me enviou, gente. Então, amiga, obrigada mesmo. Ana, obrigada. São duas pessoas que sempre têm um carinho muito grande comigo e eu só tenho a agradecer. Cara, é surreal, sabe? Quando alguém tem tanto carinho contigo assim. E eu quero... Eu queria poder retribuir a altura, todo esse carinho que às vezes as pessoas têm comigo. Não só elas, vocês também aqui nos comentários. E não tem nem comparação, gente. Principalmente isso aqui, ó. Eu lembro quando a Ana Paula fez... Me mandou algumas coisas. Ela me mandou aquela caneca que sempre aparece nos vídeos que eu gravo com as mãos do canal, gente. Eu fiquei... Eu queria chorar. Porque é uma coisa, assim, a pessoa fez pra ti, sabe? Ela escreveu pra ti, sabe? É uma coisa que não tem preço. Muito, muito mais do que qualquer perfume do que qualquer decante. E o carinho não tem preço. Então, são coisas que eu amo e que eu vou guardar pro resto da minha vida. E sim, já vou compartilhar. Calma, as compras com vocês, gente. Calma, calma. Sei, eu vou parar de me enrolar. Eu juro. Bom, gente. Eu comprei umas coisas super baratinhas. Eu fui no mercado. comprar comida, papel higiênico, que não tinha mais essa semana. Começa na semana. E aí, eu comprei algumas coisinhas que estavam lá. Uma coisa que eu comprei que estava na promoção, que o meu já acabou. E ele estava bem barato. Geralmente, ele custa 12, 13 reais. Ele estava por 8 e pouquinho. Foi o nível afirmador. Esse aqui é um hidratante muito coringa. Muito coringa. Eu gosto muito. Até o meu da finessência, que é super baratinho também. Mas ele tem petrolatos e coisa. Ele está acabando. Então, por isso, eu trouxe esse. Porque o flor de laranjeira dele também está acabando. Esse aqui da Nivea, ele não tem petrolatos, nem parabéns, nem alumínio, nem nada. Nem triclosano, composição, nada do tipo, tá? Então, é uma composição bem boa. E ele é um hidratante coringa. Quando eu quero testar perfumes novos, ou coisas assim, eu gosto de usar perfumes... Perfumes não, né? Hidratantes que não tenham tanto cheiro. Então, ele é sempre uma coisa que eu sempre tenho por aqui. Ou ele, ou algum outro. Então, eu trouxe ele, porque o valor dele estava ótimo. Acabei trazendo, né, gente? Aí, eu tenho... Eu tenho um shampoo condicionador aqui pra testar, que a Ana me enviou já faz um tempo, da minha Lumina. Só que eu tinha vários ali, né, que a gente tem que cuidar da validade. Então, eu estou eliminando o shampoo, mas eu ainda tenho muitos condicionadores pra acabar. Muitos não. Um ou dois. Mas condicionador sempre dura mais, porque a gente revesa com hidratação, entre outras coisas. Então, eu comprei um shampoo pra poder terminar com as outras coisas, né, de hidratantes de cabelo. Que é esse aqui, da Bonté. Eu não conheço. Vou testar, tá? É o Satin List. Tomara que limpe meu cabelo. Que foi R$6,00, R$5,00. R$5,99, gente. Muito, muito barato. Tinha um condicionador também o mesmo preço, mas o condicionador tem petrolatos. Eu odeio usar petrolatos no meu cabelo. Há muitos anos. Eu até já fiz low pool, mas não me adaptei ao shampoo sem sulfato. Mas não consigo mais usar coisa com petrolatos. Inclusive, estou usando aí um hidratante de cabelo como condicionador pra acabar com ele. Que eu até falei pra vocês que é um da Monange, que antigamente ele não tinha petrolatos. Mas as marcas gostam de ficar trocando as fórmulas, né? Então, é sempre bom quando vai na farmácia. Ai, não tem? Dá uma olhada antes, gente. Porque eles trocam. E aí, eu estou usando pra não jogar fora, né? Então, eu comprei este aqui pra poder acabar com os condicionadores e coisas que eu tenho aí. Pra depois poder testar. Tô louca pra testar, Cris da Natura, gente. Vocês não têm noção. Mas preciso acabar com o que eu tenho, né? Que tá aí há mais tempo. Que a validade tá mais... E eu quero testar os dois juntos, né? Pra testar a função dos dois juntos. Também comprei dessa marca Bonté Sabonete, gente. Comprei três sabonetes. Dois desses de caixinha que eu abri pra sentir o cheiro. Esse aqui é o toque de seda. E esse aqui é o de aveia. O cheiro é péssimo. Se eu tivesse aberto no mercado isso aqui, o que não dava, né? Eu com certeza não traria. Esse aqui é menos pior. O de aveia é péssimo. Pra mim, né, gente? Óbvio. Porque às vezes o gosto, às vezes o que tem, gosta. Mas foi um real e pouquinho, gente. Nem dois reais com essa bonita. E também trouxe um desses de... Da Bonté também. Esse aqui é o Pink Spirit. Pétalas de Rosa. Que eu abri pra sentir o cheiro. Ele não tem cheiro de pétalas de rosa. Não tem um cheiro cremoso. Esse é menos pior. Esse parece ser bonzinho. Mas vou testar, tá? E por último, mas não é o mais importante. Comprei uma coisa. Vocês vão ver nos meus acabados que um deles acabou. Diferente, tá? Mas a mesma marca. Esses potões da Scala. Eu peguei esse de amido de milho que eu amei o cheiro. E o que eu tava usando da Scala antes acabou. Por que que eu compro esses potões? Primeiro, nem todos, tá? Da marca são liberados. Mas eu compro sempre os liberados. Os que não tem nem silicone na composição. Por quê? Porque eu uso eles pra tirar a umectação do cabelo, gente. E dá pra te usar como condicionador. Eles são bem bonzinhos, sabe? Pra te usar como condicionador. E aquele que eu tinha não tinha cheiro bom. Tinha um cheiro bem nada a ver. Cheirinho bem... Quase sem cheiro. E esse aqui tem um cheiro delicioso. Então eu trouxe ele. Ele pode ser usado como creme de pentear, mas creme hidratante, tá? A composição deles aqui, né? Diz que ele tem amido de milho, amido de carité, óleo de coco e depantenol. Mas geralmente é em pouca quantidade, tá? Porque eles são 6 reais um potão desse tamanho. O que importa realmente é ele ser liberado pra mim conseguir tirar umaectação que vai bastante produto. Então, por isso, eu sempre compro os da Scala. Eu tinha acabado na semana passada. Então, eu já comprei. Porque eu tava lá no mercado me olhando, né? Me pega, me pega, me pega. Eu peguei. E é isso, meus amores. Foi tudo isso que eu ganhei. Quero agradecer de novo a Ana. Um beijo pra ti, amiga. Um beijo pra ti. Si, sabe que eu amo vocês. E agradecer principalmente a todos vocês que estão aqui, que estão chegando agora, que gostam do canal, que torcem por mim. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês todos, de verdade. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram, deixa um joinha pra mim. Chegou agora o que é de paraquedas. Gostou do conteúdo que se identificou com o canal? Ou comigo, não sei. Já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar ligadinho nos próximos vídeos, tá bom? E é isso, amores. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.